Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar com o feio do mais conteúdo geek, conteúdo pop do nosso querido Ki, One Piece. Eu descobri recentemente esse canal chamado, como fala? Chapéus de Palha. E achei muito da hora a forma como ele fala nos vídeos dele e as ilustrações que ele usa também no vídeo dele. Eu acho que a forma como ele aborda o vídeo dele fica mais dinâmico que os outros canais, mas essa é só a minha opinião. Porque cada coisa que ele vai falando, ele vai colocando uma ilustração. Parecido com o Player Solo, mas o Player Solo ele coloca mais vídeos. E o canal Mangaka, ele põe um vídeo, por exemplo, até um vídeo aleatório de One Piece mesmo e ele vai falando várias coisas. Eu particularmente curto mais esse formato do Chapéus de Palha. Cada coisa que ele vai falando tem uma imagem do mangá, tem um videozinho aqui. Eu acho muito legal. Dessa vez a gente vai estar conferindo, conferindo, Shox está reunindo várias Akuma no Mi. Eita doidão! Então, Bala conferiu que nós... Que Shox? É Shanks! 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 Eu sou muito lerdo, velho. Vários vídeos eu falei errado, não é Shox. Shanks! Shanks! Beleza, senhores? Lembrando que se você já é inscrito no canal, deixa o like aqui embaixo. Ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você não é inscrito, ative, se inscreve e ative as notificações para receber vídeo todos os dias. Tanto a meio-dia quanto às 17 horas e também às 21 horas. Então, go! Pera, 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 pera. Uma coisinha rápida antes do vídeo dos inscritos aqui do canal que têm interesse em aprender a desenhar animes. As coisas que a gente curte, que a gente escuta rap no canal, tem um curso chamado Desenhando Animes que ensina todo mundo a desenhar. Aí você pode falar, eu não sei desenhar nada. Relaxa, papai, confia no pai que o primeiro link da descrição vai te ajudar a desenhar como um verdadeiro artista. E para manejar vocês, irei deixar o meu desenho aqui no final para vocês verem essa obra de arte. E também, todo inscrito aqui do canal que aderiria ao curso, me mandar no meu e-mail seus desenhos. Pode ter certeza que eu vou compartilhar aqui, beleza? Então, muito obrigado e bora para o vídeo! Go! Preparados, piores? Então, bora conferir. Shanks está reunindo várias Locuma no Mi e isso explica o porquê seu bando não tem nenhum populante que utiliza dessas frutas. Então, bora! Shanks, o ruivo, é um dos personagens mais amados e misteriosos de One Piece. Desde sua primeira aparição, milhões de fãs ao redor do mundo foram cativados pelo seu enorme carisma. Mas, suas ações no decorrer da obra deixam uma grande dúvida no ar. Quais são as verdadeiras intenções de Shanks? Um homem que sacrifica seu braço por uma criança, que ousa desafiar o homem mais poderoso do mundo e possui uma relação enigmática com os governantes dessa sociedade. Hoje, desvendaremos uma de suas informações. O plano que ele executa há mais de seis anos. Fala, galera chapéus! Eu sou o Lipe e hoje vou trazer para vocês mais um vídeo e dessa vez está uma teoria bem curta. Acredito que a mais curta dos últimos tempos, mas que não deixa de ser bem interessante e vai te fazer levantar algumas reflexões sobre ele, o ruivo Shanks. E talvez, tendo isso em mente, a gente comece a entender melhor o personagem. Por que sua tripulação é como é e quais são os seus verdadeiros objetivos. Então, por favor, já vai deixando aquele like. Deixa o like! Se inscreve também no canal se você não é inscrito. Porque, meu amigo, é vídeo de One Piece todo dia aqui. E domingão tem sempre uma live muito bacana com todo mundo que participa do chat. Mano, vocês são simplesmente sensacionais. E simbora agora para esse vídeo. Só bota! Tchau, Adinho! Parte 1, a ideia da teoria. Shanks, assim como o Marshall Detich, está coletando frutas do diabo ao redor do mundo. Mas, diferente do Barba Negra, ele não quer aumentar o poder da sua tripulação. Na verdade, ele quer evitar que as pessoas comam a Takuma no Mi. Mas por que isso? Para evitar que os seus incríveis poderes sejam usados para propósitos malignos. Ou, talvez, porque o consumo das frutas traga um mal ainda intangível. Um mal ainda inimaginável. Será? E onde é que é que ele guarda essas frutas? Provavelmente no quartel general dos Piratas do Ruivo. Localização que a gente ainda não conhece. Caraca! Chega pertinho, tá? Isso. Um pouquinho mais. Chega pertinho. Que agora a gente vai falar das evidências que embasam essa teoria. E culminar em conclusões intrigantes. Primeira evidência. Shanks não tem uma Akuma no Mi. Ah, isso aí? Vê se isso não soa meio estranho. O Ruivo é o único Yonkou sem uma fruta do diabo. Algo que já se tornou você. É extremamente positivo para você levar muito o seu poder. Basta a gente ver Barba Branca, Kaido, Big Mom e principalmente Marshall D. Teach. Talvez o Shanks seja tão forte que não precisa disso. Provavelmente sim, tá? Ele deve compensar com seu haki absurdo. Mas é inegável que em troca de sua capacidade de matar a maioria das frutas, né? Tirando algumas porcarias que a gente vê por aí. Permitem uma versatilidade muito maior em combate. O que certamente seria um acréscimo gigante para o Shanks. Que já conta com um braço a menos. Isso é verdade. Então comer uma fruta, né? Dá uma vantagem grande. E não é só o Ruivo que não tem uma Akuma no Mi. Parece que toda a sua tripulação, né? Que em toda ela, ninguém possui uma fruta. Não tem um tripulante confirmado usuário em Vivricard, em outros databooks, em SBS, entrevista. Nada. Então por que nenhum deles comeria uma Akuma no Mi? Segundo evidência, Buggy, o pirata lendário. O grande mentor de Shanks foi ninguém mais, ninguém menos que Gold Roger, o rei dos piratas. Em sua lendária tripulação, Buggy era o único usuário confirmado de Akuma no Mi. E já tinha uma galera ali que ficava meio cabreira, meio esquisita. Que já mostrava um receio com essas frutas do diabo. Ou seja, assim como o bando do Ruivo, os piratas... Essa imagem é épica, velho. Uma tripulação praticamente purificada. Sem nenhum usuário do mal do milênio, as Akuma no Mi. Inclusive, sabemos que o Buggy não comeu a Barabara no Mi de propósito. Ele tomou um susto com o Shanks quando tava querendo fugir, Pimba. Engoliu a fruta numa tacada só. Nossa, sem querer. O fato de isso é... Até os dias de hoje, o Buggy culpa o Ruivo por isso. Mas ele culpar o Ruivo também não é meio estranho. Ter uma fruta nesse universo é estar assim... Pior, né? E ter poderes que seu adversário nunca viu antes, mano. Poder ter comido uma fruta não é uma vantagem? O Roger, bando que sabia altos segredos desse mundo e nenhum tripulante possuía Akuma no Mi, carrega uma mágoa até hoje. Pior. Culpando outro por ter conseguido poderes incríveis e extremamente raros que vão ajudar ele pra caramba. Não é meio suspeito porque o Buggy culparia o Shanks por algo que supostamente era pra ser positivo. Talvez o preço por comer uma fruta seja muito mais caro do que a gente imagina. Será? Isso aí pode significar que o Buggy não ficou feliz com o Abarabara no Mi e talvez preferia não ter... Quero ver logo essa cena, velho. Essa é muito da hora. E como não vimos nenhum outro... Ó o brabo, ó o brabo. ...na tripulação do Roger, é bem provável que eles sabiam de algo que a gente não sabe. Será que é a morte? Um segredo, né, que pouquíssimas pessoas têm conhecimento. Terceira evidência, Shanks versus Barba Negra. Eles lutaram? Sabe, existe uma rivalidade enorme entre esses dois personagens. Sendo Barba Negra o único nessa história a ter deixado uma cicatriz no ruivo. Nos últimos anos, Marshall Dettit está fazendo uma busca intensa por frutas poderosas, aumentando em muito o poder do seu bando. E a ideia aqui é que o Shanks também... Nossa, eu tô louco essa imagem dele, velho. Olha isso. ...buscando frutas, mas pra um propósito muito diferente. Enquanto Barba Negra está usando em prol de si e seus companheiros, Shanks busca limitar os usuários dessas frutas do mundo. As armazenando em local seguro e impedindo que elas... Ele é jovem, ele é adulto. Nossa, mudou bastante. Olha aí. Ó, a ideia tem, né? Acumado. Acumado. Mas será porque, tipo, o Kaido não está em inúmeros anos vivo? A morte eu acho que não é, não. Nossa, eu tô louca essa imagem, mano. Olha aí. E no final, ele vai ter que pagar muito caro por isso. Talvez a ganância seja o pecado que vai destruir Barba Negra. Eu acho que é. Visto que ele e o Shanks possuem um histórico interessante e tem uma relação complexa, poderia ser bem legal o Oda trabalhar os dois com objetivos parecidos. Que seria conseguir as frutas, né? Mas com propósitos bem diferentes. E claro, né? A gente tá falando só de um objetivo, de um propósito desses piratas incríveis. Que, mano, devem ter aí vários planos aí, elucubrados em sua mente. E tão agindo em várias vertentes desse gigantesco universo. Esse é o papo. Quarta evidência, a Gomu Gomu no Mi. No capítulo 1017, o boquinha de sarcófago Rusru revela que o Shanks atacou o seu navio pra roubar a Gomu Gomu no Mi. E essa é uma excelente pergunta. Por que diabos o Ruivo atacou um grupo do governo mundial só pra roubar essa fruta? A fruta da borracha tem algo especial? E depois de eu mencionar tudo que eu já mencionei no vídeo, você pode ter chegado à mesma conclusão que eu vou levantar agora. O Shanks poderia simplesmente querer pegar essa fruta pra impedir que alguém a consuma. Assim como já fez com várias outras... Isso é verdade. E o Lu ficou meu sem querer, velho. E aí, mais uma vez, né? Se as frutas do diabo dão poderes tão interessantes aos seus usuários, por que ninguém da tripulação do Ruivo quis comer a Gomu Gomu no Mi? Por que o Luke Rho que a pegou não quis comer ela? Por que o Luke Rho que a pegou não quis comer ela? Com certeza, tá? Ia ser muita vantagem pra alguém lá no meio dessa tripulação aí que não é um excelente usuário do Haki ou alguma coisa assim. Então ninguém ter comido essa fruta e ter deixado na caixinha ali, mano... Você sabe, né? É muito suspeito. É suspeito mesmo. Vale lembrar que o Shanks ficou boladíssimo quando o Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi. Talvez porque ele sabia que o preço por consumir uma fruta do diabo é muito maior do que a gente imagina. Parte final, a conclusão. Será que ele sabe, hein? Tá, ó a tripulação dele. Algum preço alto a se pagar que ainda não conhecemos. Dessa forma, Shanks pretende tirar as akumanomi de circulação do mundo, armazenando as que ele encontrar em seu caminho no seu quartel general, impedindo que o poder seja consumido por alguém. Enquanto isso, Barba Negra que possui um claro contraste com esse personagem caça as frutas como ruivo, mas pra elevar seu poder, amaldiçoando seu bando de uma maneira que ele não é capaz de compreender. E aí, como eu disse, um vídeo curto, mas com questionamentos bem interessantes. Inclusive, esse vídeo pode nem ter ficado tão curto. E aí, o que vocês acham? As ponderações aí, né? Que eu deixei no meio dele. Como a akumanomi é uma maldição? Comenta aí. Inclusive, tá? Tem gente que disse que Laugh Tale impede que um usuário de akumanomi possa entrar na ilha. Por isso, a Toki ficou doente quando eles estavam indo em direção a essa ilha. E também, por isso, o Bug ficou doente quando eles estavam em direção a essa ilha. Tem um vídeo específico sobre isso no canal, né? E é um pensamento interessante também. Por quê? Porque, mano, a Toki e o Bug eram os únicos usuários jakumanomi que navegaram com o Roger. E em sua jornada pra Laugh Tale, os dois ficaram doentes. Enfim, é óbvio que as akumanomi ainda aguardam muitos segredos. Nossa, velho. Eu ia dizer que esse levantamento aqui é interessante. Como que o Luffy vai chegar? Eu não sei o que acho, tá? Que as frutas do diabo ainda aguardam um mistério relacionado ao consumo delas. que talvez possa criar um grande conflito pro Luffy no futuro. Um conflito simplesmente por ele ser usuário de uma fruta do diabo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece daquele like maravilhoso. Deixa o like, doidão. É um canal live todo domingo, vídeo todo dia. E é isso. A gente se vê sem sombra de mudas no próximo. Tamo junto, galera. Valeu! Sensacional esse vídeo aí que a gente acabou de conferir. Nosso vídeo, os chapéus de palha. Achei bem da hora, tipo, mostrando, tipo, tanto o lado do Shanks, que ele quer coletar as akumanomi pra ninguém comer, e o Barba Negra que ele quer ao contrário. Ele quer que praticamente todas as pessoas tenham poderes. Mas realmente, será que tem algum efeito contrário à pessoa? Eu até citei o caso do Kaido, que pelo que eu entendi, ele já vive faz muito tempo. Só que pelo que eu entendi também, ele é meio que fora da curva. Porque, tipo, ele é como se fosse uma criatura, tipo um bicho. Então, pode ser que até esse efeito contrário não funcione com ele pelo fato dele ser diferente. Mas a Big Man mesmo, ela mudou bastante. Eu não sei se ela mudou porque, tipo, pelo fato da idade, ou se por algum efeito da possível fruta. Porque, teoricamente, eles são da época do Gold Rords. Então, os dois eram pra ser idosos. E eles não aparentam ser idosos, pelo menos não pra mim. E, mano, é muito da hora esse mistério que tem, tipo, em volta de tudo. Igual aquele caso que ele comentou daquela moça e do próprio Buggy, que tava na tripulação do Gold Rords. Eles estavam indo pra última ilha e os dois ficaram doentes. E os dois tinham alguma no Mi. Então, mano, será que tem alguma coisa com isso? Porque, se realmente tiver, como que o Luffy vai chegar lá? Então, mano, é muito mistério. Isso que eu tô, tipo, me apaixonando ainda mais por... Eu ia falar por Luffy. Pelo One Piece. Porque, mano, tudo tem uma história aqui, uma história ali. Tem um porquê. Tem vários e vários e vários mistérios. Tipo, o Gold Rogers tem a parte misteriosa. Joy Boy, o próprio Shanks, o pai do Luffy, tipo, Asagumanumi, o One Piece. Tipo, mano, tem vários mistérios que ainda faltam ser descobertos. E a gente vai descobrir. Pelo menos eu espero que até o final da obra a gente descubra todos os segredos. Achei maravilhoso aí esse vídeo do nosso querido Chapéus de Palha. Lembrando que, se você tiver qualquer outro vídeo parecido com esse, comenta aí que pode ter certeza que vai estar saindo no canal. Pode ser que demore um pouquinho? Pode ser. Porque esses vídeos estão saindo às 9 horas da noite. Então, é um vídeo por dia. Mas pode ter certeza que a sua indicação vai estar saindo, beleza? Então, é isso. Lembrando que o terceiro link na descrição é o link do nosso querido Chapéus de Palha. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então, é isso. Muito obrigado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho